E aí pessoal essa é a receita de hoje que nós vamos apresentar para vocês filé mignon recheado com presunto parme alecrim bora aprender bora então pessoal esse produto tenho na loja já pronto lá para vocês levar para casa a gente vai começar aqui selando filé mignon tá aqui vocês podem ver a peça dele já rechadinho inteiro a gente vai primeiro temperar ele com sal de pimenta-do-rengue agora a gente vai entrar uma colher de manteiga vai colocar o alho cortadinho assim ó para só saborizar essa manteiga aqui que a gente vai fazer o fundinho com milho alecrim e agora aqui a gente tá abaixando o fogo um pouquinho para a gente cozinhando esse filé mignon devagarzinho aqui enquanto ele vai terminando de selar e toma um pouquinho a frigideira para você pegar a manteiga e jogando em cima do filé para saborizar o filé para dar sabor para ele ir hidratando mais isso aí ó perfeito E aí pai agora é hora de flambar né É agora é hora Pedro põe o conhaque aí pessoal a gente vai colocar um pouquinho de conhaque aqui no filé mignon para dar uma flambada nele vou flambar o filé mignon E aí Pedro você não tá vendo a hora de fazer isso aí essa é a graça né Nossa ó o álcool já saiu apagou o fogo saiu o álcool já começa a dar um aroma bem especial você viu sim isso aí agora é esperar o filé mignon isso me acender de novo um pouco mais de conhaque aqui para a gente fazer o molho depois nele mesmo é até bom esperar um pouquinho para não dar um burro é o sabor que dá no conhaque no filé é delicioso Pedro sim e essa receita para fazer no final do ano Natal no ano novo é muito simples muito fácil é deliciosa esse filé mignon ele é recheio de presunto parma com alecrim mas também lá nós temos outros sabores que você gosta você pode decidir o que você queira de recheio e está colocando do seu gosto faça de encomendas pessoal a gente vai estar pegando o pedido de encomenda até o dia 22 de dezembro para o Natal e até o dia 29 de dezembro para o ano novo pessoal esse alho e esse alecrim que você colocou aqui na frideira faz toda a diferença no sabor fica delicioso agora eu vou fazer o acompanhamento para esse prato para esse filé maravilhoso o acompanhamento é só uns legumes salteados que eu vou fazer muito simples muito rápido e é para servir esse filé maravilhoso que ele já é completo não precisa muita coisa para fazer uma colher de azeite uma colherinha de manteiga um dente de alho não precisa ter uma temperatura muito alta para o alho queimar muito para ele saborizar mesmo a manteiga que nós vamos entrar primeiro com a cenoura daí você já tá usando ela pré-cozida né é Pedro essa cenourinha aqui ó é você deixa a água ferver e põe ela na água fervendo deixa só três minutos já escorre deixa ela que ela vai acabar chegando aqui que o que nós quer põe ela também que tem uma leve crocância sim para não ficar aquela coisa mais ao dente assim fica muito bom né agora coloca a ervilha torta que eu adoro essa ervilha maravilhosa pouco da pimenta do reino pouquinho do sal a ervilinha já vai sentindo o calor o pessoal o filé já já tá pronto a gente vai deixar ele aqui descansando para ele chegar no ponto no meio tá e aí enquanto isso a gente vai finalizar o molho agora aqui com a frigideira do mesmo jeito que a gente tirou o flé mignon a gente vai adicionar uma taça de vinho ó pessoal tem que ser um vinho bom né não só comida ficar especial e agora a gente já pode pôr um pouquinho de shoyu um pouquinho de aceto balsamico que tá misturado os dois e pode pôr todo ele Pedro já tá a quantidade certa agora que já tá a cenoura aí a ervilha torta no ponto o tomate é muito rápido que eu quero só dar um susto né então a gente vai entrar com o tomatinho eu gosto de tomate inteiro assim mesmo ó é isso aí ó deixar ele dá uma murchadinha aqui ó já vai tá pronto agora a gente vai coar o molho tá ele já tá no ponto só deixar ele reduzir um pouquinho nem é tanto assim ele fica um molho um pouco mais lisinho mesmo a gente vai coar aqui só para tirar o fundo da panela que vai ter um pouquinho de alho vai ter umas coisinhas então é só para ele ficar bem lisinho mesmo ó Pedro agora nós vamos tirar o barbante dela né ó já tá até solto ó que precisa desse barbante para segura manter o recheio não só o recheio mas manter a suculência da carne também né porque se você deixar ela solta ela vai desidratar mais rápido né ó Pedro agora eu vou fatiar o filé certo é que ficou bom esse ponto aí sempre em pézinho ó vamos entrar com um pouquinho de molho aqui no fundo e com acompanhamento pegar um molhinho só e do lado dele vamos experimentar esse prato vamos tá demorando já né eu vou dar um tirar um pedacinho pequeno para você ficar com maior tá só isso aí você vai comer não agora né Pedro delicioso muito bom viu você acertou em Pedro nossa moleque tá ficando bom mesmo viu hein ficou bom Pedro tá tá joia você fez a receita o sabor do passo a passo legal lambado ficou muito bom você viu o flambado sabor uma carne é um produto para vocês fazer no final do ano no Natal maravilhoso muito simples e espero vocês lá na loja na Avenida Brazolaia Costa estamos lá com todos produtos especial de Natal venha lá para nós conhecer e também na Avenida Celso Charuri aqui no posto Martinez Recreio das Acácias a gente também vai estar aí com todos os produtos para fornecer para vocês aí para esse Natal e Ano Novo as nossas encomendas para o Natal vai até dia 22 de dezembro e para o Ano Novo as encomendas vão até o dia 29 de dezembro é o Natal e Ano Novo Almir Rodrigues